Música Vamos receber com carinho Chico Pedrosa Oh coisa boa Gente querida Abraço É sempre um prazer Quando a gente pisa neste chão Que também valoriza, divulga e estende Esta arte popular A que nós indicamos e chamamos de Poesia popular nordestina O poeta é um escravo Das coisas que a mente dita Ela traz e ele interpreta Desdobra, escreve, edita e depois Corre e mostra ao povo Aquele trabalho novo Decido em fios de amor Como Marcolino fez Quando contou uma vez o caso do caçador Marcolino que eu estou falando Foi Zé Marcolino A filha dele mora aqui O caso do caçador Vocês sabem que caçador e pescador Não mentem Eles contam histórias Mas não é mentira aqui O pescador do outro dia estava me dizendo Que pegou a traída tão grande Lá no assunto de Curema Que ela estava usando o óculos de grau Era velha demais O óculos de grau A traída Outro dia disse Você está conversando mistério Eu peguei um Lá no assunto de Bodó-Concói Campina Grande Que eu nunca vi daquela qualidade Quando eu puxei ele O assunto baixou meio metro d'água Nossa senhora Não pode dizer que é mentira não E Zé Marcolino contou a história Desse caçador Que na sexta-feira santa Depois de uma lua cheia Inventou uma caçada Na chapada da aldeia Caçou o padre Butina Preparou a lazarina O bornado de munição Botou água na cabaça Pendurou no cos da caça E foi chamar tubarão Eita Tubarão se arrepiou Olhou pro céu e ganhou Chamando a atenção do dono que viu Mas fez que não viu E sem dar importância A data caminhou Até a mata onde caçar começou Menino Das seis até uma hora Fora a pito de caipora Nem se bipiu Era sexta-feira da paixão Às duas horas da tarde Na sombra do arvoreto Sentou-se pra descansar Junto às pedras de um rochedo E não resistindo O cansaço Fez travesseiro do braço Até dormir E sonhar que Uma onça valente Armava na sua frente Um bote pra lhe pegar Quando ele abriu os olhos Viu uma onça chegando Quase reto com o chão Devagar Se peneirando Doida pra lhe devorar Raimundo pegou Suar Apontou-lhe a lazarina E quando foi puxando o dedo Lá de cima do lageto Ouviu a voz da felina Seu Raimundo Não atire Peço por Nossa Senhora Não me mata Porque eu tô choca Tenha caiva Vai-se embora Quando o Raimundo ouviu isso Se valeu do pá de ciço E fez fiapo no mundo E o cachorro de um lado Mais de uma hora Colado No cacanhar de Raimundo Doido, desorientado Perdido, sem direção Desabou Se ouviu uma moita Seguindo em Tubarão Lá pras tantas Despertaram Frente a frente Se olharam Raimundo se espreguiçou Se bezeu Riscou o chão Olhou para Tubarão Deu um suspiro E falou Tubarão Meu velho amigo Companheiro de jornada Na vida de caçador Nunca me assombré com nada Já me perdi Nas montanhas E já ouvi Vozes estranhas De quem também se perdeu Mas hoje foi de lascar Nunca vi bicho falar Tubarão disse Nem eu Raimundo deu um desmaio Quando viram essa resposta Tubarão deu um ganido Botou o rabo nas costas E abriu no giro da venta Até hoje se comenta Que Raimundo se espanta Quando relembrou o passado Provando que é pecado Caçar na semana santa Amém Você está assistindo A TV Criativa A sua TV Na rede